Tá, ela tá querendo dizer que quando se é organizada, quando você se programa e as coisas mudam constantemente. Planejamos uma coisa de manhã, na hora do almoço já mudou tudo e até a tarde outra mudança. Sim, essa é a vida, Priscila. Welcome to the jungle, né? É assim mesmo, viu? Então, eu entendo muito o que você quer dizer comigo. Também acontece. Não é porque a gente se organiza que o mundo vai deixar de ser caótico. O que muda é a nossa relação com esse mundo caótico. Então, todas essas práticas que a gente aprendeu no workshop, especialmente do planejamento semanal, vão ajudar muito a lidar com tudo isso. E, além disso, é importante você ter essa flexibilidade em termos de planejamento, como eu falei. Se você usar as ferramentas apropriadamente, colocando na sua agenda aquilo que você efetivamente tem que fazer ou saber hoje e na sua lista de afazeres, tudo aquilo que você tem que fazer com ou sem prazo, você já vai ter um direcionamento melhor daquilo que você tem que fazer hoje e, se você tiver que renegociar isso com outras pessoas, ou até com você mesma, do tipo, eu não vou conseguir fazer hoje, você, pelo fato de ter isso listado e organizado, você consegue falar com a pessoa e explicar a situação. Do contrário, você deixa tudo no ar e acaba deixando pra última hora e acaba não conseguindo fazer ou tendo que fazer hora extra pra lidar com as questões. Se você não tem essa organização, a sua vida acaba sendo muito reativa. Você acaba ficando mesmo à mercê do que os outros te demandam. Como que você comentou, ah, toda hora muda. Sim, toda hora muda, mas não necessariamente significa que você tem que mudar. Se você tem as suas prioridades claras e definidas, fica muito mais fácil você renegociar o que dá pra ser renegociado e manter aquilo que realmente tem que ser feito. E a outra proposta também é a do mínimo viável diário, que é aquela lista de coisas que faça chuva ou faça sol, você tem que fazer todos os dias. De modo que tudo que apareça, você consiga direcionar melhor, porque urgência é diferente de emergência. urgente é tudo aquilo que a pessoa responsável tinha que fazer em tempo hábil, não conseguiu fazer e quer que você faça em tempo recorde pra ela. Então, assim, calma lá. À medida que a gente vai se organizando e quanto mais a gente vai se organizando, a gente vai mostrando pras pessoas que a gente é organizada e que a gente executa, né, a gente tem as prioridades claras. Então, fica muito mais fácil falar não à medida que a gente vai se mostrando assim. Mas esse é um processo que leva tempo. Então, fica muito mais fácil. Obrigado.